O Júnior está contando os minutos para o novo BBB começar. Sou uma pessoa extremamente ansiosa, um cara que se irrita muito fácil. Não sou fácil de conviver. E a estratégia já foi definida. É para mim que isso é um jogo e não é um programa de relacionamento, né? Quem ganha é quem joga. Próxima terça depois de Amor à Vida. Você que já é de casa, pode chegar.